O ambiente de trabalho do AutoCAD é essencialmente 3D. Nesta aula vamos demonstrar o uso do eixo Z que determina o projeto tridimensional, mesmo estando traçando geometrias em ambiente 2D. O traçado de geometrias 2D no AutoCAD é nosso velho conhecido. É muito simples de ser feito, então bastando apenas, no caso aqui eu vou traçar um retângulo com a ferramenta Line, então basta apenas eu ativar o comando e definir as coordenadas 0,0. Vou ativar aqui o polar, defino as coordenadas para traçar o nosso retângulo aqui. Agora eu posso capturar este ponto para definir o resto e digitar a letra C para fechar a geometria. Veja que aqui eu tenho um retângulo simples de ser feito no AutoCAD em 2D. Agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu vou definir a altura deste retângulo no eixo Z. Mas como se aqui eu estou trabalhando em 2D, não existe um eixo Z, aliás, eu só vejo aqui um eixo X e o Y. Aqui é muito simples de fazer isso. Eu vou definir a altura neste ponto aqui. E agora eu vou digitar as coordenadas 0 para X, 0 para Y e dou mais uma vírgula e vejam que eu tenho um terceiro eixo. Este eixo Z fica oculto em um projeto 2D. Mas eu vou definir uma coordenada aqui de 750 unidades para confirmar e confirmar para criar esta altura aqui. Vou dar um ESC. Bom, eu defini esta altura, mas eu não vejo ela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou rotacionar a minha vista aqui, simplesmente clicando nesta aresta aqui deste cubo do ViewCube. E veja que aqui está a minha linha no eixo Z de 750 unidades. Vou agora concluir o traçado desta geometria. Para isso, eu ativo novamente o comando Line e vou partir deste ponto aqui. Só que aqui eu não vou mais inserir coordenadas. Eu vou trabalhar com captura de pontos. Como é isso? Eu vou capturar a coordenada deste ponto mesmo estando em um plano diferente. para utilizar a distância em relação deste ponto a este ponto, só que neste plano aqui, no plano Z. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o atalho .xy. Ativado, efeito, digitado esta característica .xy, eu confirmo com um Enter. E clico neste ponto aqui, que é o ponto que eu quero capturar a coordenada. Capturei. Agora eu posso visualizar aqui na linha de comando que ele está perguntando a coordenada do eixo Z. Para o eixo Z, eu vou clicar neste ponto aqui, que é a mesma altura que eu quero. E veja que rapidamente a linha é traçada, é gerada de acordo com o comprimento. Até vou mostrar aqui. Eu tenho o meu comprimento idêntico aqui e aqui. Vou exemplificar uma outra vez, utilizando a captura de pontos. Vou selecionar este ponto aqui. Definir o comprimento aqui. Ponto x, y. Confirmo. Clico no ponto que eu quero capturar a coordenada e no ponto que é a altura de referência no Z. E eu tenho aqui mais um lado feito. Agora aqui eu posso utilizar os pontos de precisão mesmo e concluir o traçado desta altura aqui. E ainda eu posso utilizar também o comando copy, nesta parte aqui, para finalizar a minha geometria. E veja que rapidamente eu tracei um paralelepípedo, começando no 2D e terminando no 3D. Só para mostrar que o AutoCAD realmente é um software 3D. Porém, quando estamos modelando no ambiente 2D, o eixo Z não existe. Porque ele está perpendicular ao plano de trabalho, por isso nós não visualizamos ele. Nesta aula, vimos que o trabalho em 3D possui a mesma metodologia que em trabalhos 2D, onde determinamos as coordenadas ou capturamos pontos para traçar geometrias. Treine o uso das coordenadas para desenvolver projetos em 3D com a máxima eficiência.